Quero me abandonar, Senhor no teu querer Para a tua vontade em minha vida entender Deixar o teu amor, invadir todo o meu ser E abrir meu coração, para que em mim possas viver Se entrares em minha casa, tudo nela eu sei vai iluminar E se alguém bater a porta, a tua presença então sentirá Eu busco ser sinal da tua luz, Senhor Mas só posso te anunciar abandonado em teu amor Minha vida eu te dou em sinal de gratidão E enquanto eu viver, te servirei de coração És a minha direção e agora que te encontrei Com a tua luz eu sei que não me perderei Irei te anunciar, contigo caminhar E ver no meu irmão, no toque de tuas mãos Vem habitar minha casa, me manda lá com a tua paz E se alguém bater a porta, a tua presença então sentirá Eu busco ser sinal da tua luz, Senhor Mas só posso te anunciar abandonado em teu amor Minha vida eu te dou em sinal de gratidão E enquanto eu viver, te servirei de coração Eu busco ser sinal da tua luz, Senhor Mas só posso te anunciar abandonado em teu amor Minha vida eu te dou em sinal de gratidão E enquanto eu viver, te servirei de coração Eu busco ser sinal da tua luz, Senhor Eu busco ser sinal da tua luz, Senhor Minha vida eu te dou em sinal de gratidão E enquanto eu viver, te servirei de coração Eu busco ser sinal da tua luz, Senhor Mas só posso te anunciar abandonado em teu amor Minha vida eu te dou em sinal de gratidão E enquanto eu viver, te servirei de coração Eu busco ser sinal da tua luz, Senhor Mas só posso te anunciar abandonado em teu amor Minha vida eu te dou em sinal de gratidão E enquanto eu viver, te servirei de coração Eu busco ser sinal da tua luz, Senhor Eu busco ser sinal da tua luz, Senhor Mas só posso te anunciar abandonado em teu amor Minha vida eu te dou em sinal de gratidão E enquanto eu viver, te servirei de coração E enquanto eu viver, te servirei de coração E enquanto eu viver, te servirei de coração